E Serebi! 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 Sou uma rivalha do objetivo, mérito de este regasse, mérito de este staff extraordinário, mérito de este presidente, que é uma persona incrível e este tifoso. Eu creio que era um dos treinos que eu esperava. Eu me sinto realmente feliz e onorado em alenar com este regal. Agora Serebi, você está pronto? Alguém disse que não. Alguém disse que não tinha experiência para fazer Serebi, que deve ter um alenador mais forte. Eu só te digo uma coisa. E eu vou dar a fortuna, Anki, de alenar em Serebi. Fosse ela Di, não. Veramente não tinha experiência de Di.